Música Aleluias! Quantos creem que Deus quer te usar? Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor está fazendo um ciclo novo pra nós. Eles estão se preparando. Pastor Silas, a casa aqui é tua. A casa é tua. O microfone direito é teu. Amém? Quantos estão alegres com a presença do Pastor Silas? Fala assim, Jesus! Não, não, vocês não vão almoçar, fala Jesus! Jesus! Muito obrigado por ter trazido o Pastor Silas. Da Banda Kadosh. Para estar conosco. Em unidade. Porque na unidade, o Senhor manda a bênção e a vida eterna. Só aqueles que acreditam. Deixa eu ver uma glória a Deus. Aleluias! Glória a Deus. A paz do Senhor, minha família. Amém! Diga pra pessoa que tá do teu lado, você tem um negão na sua família. Somos a família de Deus. Amém, igreja? Amém! Glória a Deus. Quando a igreja entendeu isso, a igreja mudou, né? A igreja mudou. Quando a igreja entendeu que negão faz parte da família do Brancão. Olha meu irmão branco aqui, ó. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém! Nós vamos adorar o Senhor. Nós temos um outro evento pra sair daqui. É... Logo após, saindo daqui. Então a gente já quer pedir desculpa. Porque nós vamos sair correndo. Mas... Eu já senti a presença de Deus quando a nossa querida gente tava aqui adorando. E o Senhor continuou presente nesse lugar. Eu quero começar cantando essa canção que diz assim. Vale a pena ter um compromisso com Deus. Vale ou não vale? Vale a pena ter um compromisso com Deus. 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 Bom dia. Vale a pena ter um compromisso com Deus. Segura estou em Ti. Segura estou em Ti. Tudo, tudo foi criado por Ti. Nós também, nós também Dá o teu louvor Eu quero sempre te exaltar Pois és fiel a mim Ele é fiel Pois tu és fiel a mim Como é estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Como é estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Não existe nada melhor Do que está diante de pé Pôde o mundo se abalou Seguro estou em ti Seguro estou em ti Tudo foi criado por ti Nós também, pra teu louvor Quero sempre te exaltar Pois és fiel a mim Pois és fiel a mim Como é estar te servindo Aleluia Com compromisso contigo Com compromisso contigo Nada vai, nada vai, nada vai Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Bom é estar te servindo Bom é estar te servindo Bom é estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai, nada vai, nada vai Nada vai, nada vai, nada vai Não vai, nada vai, nada vai, nada vai Nada vai, nada vai, nada vai, nada vai Não vai, nada vai, nada vai, nada vai Como é bom estar aqui Adorando a Deus Juntamente com vocês Tem uma canção que Deus nos deu Uma canção que Deus nos deu Que Acho que só conhece lá no Japão Aqui não conhece não Lá Vamos cantar Acho que eles não conhecem Mas lá no Japão Lá na África Só aqui que não conhece Vamos lá na África Vamos lá na África Vamos lá na África Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só amor Num só Espírito Ó Deus, ó Deus Cante Deus Venha nos abençoar Que essa união Nunca volte para nós Não Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Bom estarmos aqui louvando a mim Podendo exaltar o santo Tempo para isso Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus Só o amor Só o Espírito Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus Não só o amor Não só o Espírito Quero ver a igreja Ó Deus Deus Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Deus Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Ó Deus Deus Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Deus Venha nos abençoar Vem Senhor Vem Senhor E que essa união Nunca falte para nós Deus Venha nos abençoar Vem Senhor Vem Senhor E que essa união Nunca falte para nós Nunca falte para nós Eu tenho o privilégio De tocar com meus dois filhos Alex Meu filho primogênito O William Meu filho caçula E nós estamos aqui com Micael Mica Mica Micael Né Também nos ajudando Aqui no beck Estamos aqui A minha nora Franciele E tem mais duas pessoas Que estamos com a gente aqui Tá Minha nora Bruna Dali É isso Faz assim Bruninha E tá ali também A esposa do Mica Fala o nome Como é que é o nome dela Maninha Maninha Amém Glória a Deus Fala assim Há poder no nome de Jesus Amém 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 Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome O nome de Jesus Ele nos ajuda A carregar a cruz Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome O nome de Jesus Ele nos ajuda A carregar a cruz Laram, 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 laram Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reclamamos o nome de Jesus Reclamamos o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele te ajuda a carregar a cruz Ele te ajuda Jesus te ajuda Jesus te entende Ele sabe o que você precisa Há poder nesse nome Há poder nesse nome Há poder nesse nome Há poder no nome de Jesus Aleluia Jesus venceu a morte Diga amém Jesus venceu o inferno Diga amém Ao terceiro dia Ao terceiro dia Ressuscitou Há poder 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 no nome de Jesus Aleluia Aleluia Ele tem poder para curar Ele tem poder para restaurar, para salvar, há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. A cruz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer a última canção. Glória a Deus! É. E essa aí vai ser de festa, né? Deixar o povo aqui bem alegre, né? Aleluia! Diga-se comigo, estou na festa, não vou ficar fora da festa. Nós começamos em 81, como Atos 2, lá na Bela Prudente. Gravei algumas canções lá, como, vou seguindo pela estrada, várias canções. Há momentos, há momentos que eu gravei em 82, são várias canções que o Senhor nos deu. Essa canção, bom estarmos aqui, essa canção, bom estarmos aqui, Deus me deu também. Eu vi uma igreja família. O mais interessante que eu passava na frente das igrejas, e eu via todo mundo cantando, as igrejas começando, todo mundo com esse hino, né? Mas eu falava, mas não é assim que eu quero esse hino. Aí, um dia, um dia eu vou gravar ela direito, né? Ainda não gravei não, vou gravar nesse jeito que nós cantamos. Com metaleira, mais festa, né? Mais alegre, assim. Hoje eu estou colhendo frutos. Quando eu chego aqui e abraço meu irmão, ele fala, olha, Silvio, através da sua vida, né? Nossa querida aqui também, e outros lugares que a gente vai, a gente está colhendo frutos. Aí você pergunta, quantos anos você vai fazer, pastor Silvio? Eu estou com 23 anos. Esse ano eu completo 57 anos de daria. E a sua avó, dois netinhos lindos que Deus me deu, através dos meus filhos, né? Então, nós vamos fazer isso agora, para nós ir embora. Nós temos um compromisso aí na frente, marcado. Desculpa, deixa eu ir correndo, tá, irmãos? Não é o nosso costume, não, tá? Tá bom? Porque nós não somos estrela, tá? Tem gente que costuma com cantor estrela. Nós não somos estrela, não. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer revê-los, estar aqui com vocês, amém? Glória a Deus. Posso fazer a última e tal aqui, amém? Diga assim, estou na festa. Estou na festa. Estou na festa. Não vou ficar fora da festa. Tem gente que vai porque não falou. Diga assim, estou na festa. Não vou ficar fora da festa. Olha, eu sou um crente alegre, viu? Eu gosto de alegria. Eu gosto de alegria. Então, vamos comigo assim, ó. Vou ficar fora da festa. Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Sabe por quê? Porque Jesus me libertou Como o seu sangue me lavou E hoje eu quero celebrar Pra todos sempre adorar Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Porque Jesus me libertou Quando o seu sangue me lavou E hoje eu quero celebrar Pra todos sempre adorar Estou na festa, não vou ficar fora da festa Estou na festa, não vou ficar fora da festa Estou na festa, não vou ficar fora da festa Estou na festa, não vou ficar fora da festa Aonde o Espírito de Deus está A liberdade Aonde o Espírito de Deus está A liberdade Então eu quero ver se tem liberdade Assim ó Posso pular Posso dançar Posso gritar Posso gritar Posso gritar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Estou na festa Não vou ficar fora da festa Aonde o Espírito de Deus está A liberdade Aonde o Espírito de Deus está A liberdade Posso pular Posso pular Posso dançar Posso gritar Posso gritar Posso gritar Posso gritar Posso gritar Glória a Deus é a pera a ela a a a a a Aleluia! Aleluia! Estou na festa! Não vou ficar fora da festa! Se inscreva no canal Estou na festa, não vou ficar fora da festa Estou na festa, não vou ficar fora na festa Estou na festa, não vou ficar fora na festa Estou na festa, não vou ficar fora na festa Vou chamar o baterista, nota aqui Na festa, na festa Assim Na festa! Na festa, na festa, na festa, na festa, na festa, na festa, oh! Isto na festa, não vou ficar fora da festa! Estou na festa, não vou ficar fora da festa! Estou na festa, não vou ficar fora da festa! Estou na festa, não vou ficar fora da festa! Estou na festa! Aleluia! Deus abençoe! Deus abençoe! Amém, irmão! Voto arrependido! Cadosh não cantar Filho Perdido, dá uma palhinha para nós aí! Vamos lá! Socorro! Amém! 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 O Seu Filho soltou De novo para o lar do Pai O Seu Filho chegou E banquete a Ele entregou Banda Kadosh Quinto aniversário da Igreja Apostólica Sala do Trono Jeiavé, Guarulho Você que anda em rumo da chama O inferno é terrível Lugar de povo Mas Cristo te espera De braços abertos Ofensa e memória Cantar pra Jesus Bendo Pai Bendo Pai Alegre chorou Bendo Pai Alegre abraçou O Seu Filho voltou De novo para o lar do Pai O Seu Filho chegou E um banquete a Ele entregou Banda Kadosh Quinto aniversário Igreja Apostólica Sala do Trono Eu quero agradecer a Deus Aplausos ao Senhor Pela vida do Pastor Silas Nós estamos aqui Programa Viva Brasil Sentinela TV Canal 18 Via Net Nós vamos levar depois O Pastor Que esteve com a gente lá Está aqui a Bispa Glória Também das marchas Para Jesus Vamos levar o Kadosh Nas marchas Bispa já está apresentada Vou dar o telefone Estamos aí para o Kadosh Abençoa muitas vidas Apesar da marcha Para Jesus Muitas igrejas Nós vamos a Deus Para essa vida Em nome de Deus A primeira marcha Que teve aqui em São Paulo Nós estávamos lá de presente Tivemos aí Umas cinco edições Das marchas As primeiras Fazer os encerramentos Dessas marchas E foi um momento Muito bom Porque nós estávamos Quebrando Preconceito Nas ruas E Deus Realmente tem honrado E hoje a gente vê aí Milhares e milhares De marchas Milhares de pessoas Na rua Glória a Deus Deus tem sido fiel Para conosco Era um sonho Era um projeto E hoje é a realidade Muito bem Aplausos ao Senhor Pela vida Banda Cabocha Passou o Silvio Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor